ai mano que ela snipada bonita deixa eu ver aqui cadê a x50 cadê ela é bom né a x50 do mw nossa, foi muito engraçado ele tomando tiro o vitor naquela hora lá que eu atirei ai consegui acho que foi essa parte de clipar deixa eu ver deixa eu salvar agora como vídeo substituir deixa eu ver minha x50 ta no nível 14 mano ta vendo ela, a gente pode ir pra ela rapidinho olha essa pessoa minolítica é o nível 15 deixa eu só ver aqui agora o seu vídeo pra ver eu acho que tem que você ir atirando aqui deixa eu dar uma olhadinha qual lente você usa? a da x50? a última a oitava é zoom variável a mesma lente com zoom variável então não tem não pera que eu já fiz deixa eu só tá tranquilo cadê você atirando? tranquilinho não sei que parte deixa eu ver que foi o começo aqui ó deixa eu ver se foi isso aqui ó tem você atirando aqui ó deixa eu dar uma olhada não deixa eu adiantar um pouquinho nessa parte aqui foi agora que deu tirando o cara no ar por si não por si não muito bonita deixa eu ver no ar? a do ar foi bonita não? ah ah não pegou mano ou pegou não sei deixa eu ver ah não salvou não ah não salvou não que saco salvou não isso aqui vai pra vala infelizmente que mais? acho que só isso aqui pronto tô voltando tô aqui tentando nos zones mais vou botando perfil online ixi caiu eu não é? ah tá o grupo só fechou aqui ó quer ver o meu snap? vamos lá eu uso supressor monolítico é o três, quatro, quinto supressor vamos ver aí não sei se está com não tem não não tem não o último cano dela é mais bom laser não zoom variável é a quarta não tem não falta só dois vantagens eu coloco apresenta de espírito que agora está funcionando e munição de nove não munição de sete ai isso ó beleza eu uso a retícula normal dela tem aquelas retícula diferente essa retícula é uma delicia nossa tem a retícula ponto azul aqui nossa eu tô quase ah não tem aqui tem aqui sim o cara da porta aí tem? sim sim caramba cara mira de franco atirador mira térmica de frango atirador não tem cinquenta tiros na cabeça usando mira de franco atirador já fiz quarenta e oito cacete não queria substituir a minha vamos no saque para mais ver? bora bora quero ver se essa mira de franco atirador deixa eu ver tem as naia tiros na cabeça nossa minha vai tá com som mal alto tá sem siliciador né? tá mira de zoom variável deixa eu colocar essa mira de franco atirador pra ver se tem mira horrível meu Deus minha retícula tá uma bosta eu tô com a retícula original dela a retícula original deixa eu ver nossa é uma bosta de batedor? sei lá só sei que é feia aí deve ser ruim ah normal tipo a minha só que peraí que eu vou ver o vídeo aqui pode puxar se quiser aí to um só vou ouvir o vídeo o vídeo né? deixa eu ver essa mira desse franco atirador pra ver se eu vou assim eu já libero o ponto azul da minha sniper apesar que ele não tá comendo não eu peguei a nova arma não falta dois dois níveis achou a porta foi puta que pariu foi muito reflexo olha que mira horrível cara meu Deus olha que mira horrível cara olha lá olha a sua matar com essa mira aqui vai ser um ah não ah não nossa eu vou morrer vou morrer morri eu pensei que tinha ganhado o cara e não tinha nada peraí vou te mandar a clipagem que felicidade que felicidade tem que ter os dois meu pai amado essa mira é horrível Renato chega de treinamento agora é hora da verdade não troca 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 enquanto tem tempo não pior que eu tenho que matar só dois com ela ah o negócio é ruim descreca te mandei te mandei veá lá vamo lá Nossa, que balinha. Caraca, balinha boa. Foi puro reflexo ali. Essa mira é horrível. Olha essa mira. Deixa eu ver. Hostil chegando na área. Olho no céu. Deixa eu matar. Ah, mas como tu abaixa pra você? Dropa aí, dropa aí minha snack. Pega a sua, que a falta melhor que a minha. Opa. Ae, boa. A mira minha tá horrível, velho. Nossa, tá cinco. Ai, tá cinco balas. Pode mudar, dá pra mudar ainda, eu acho. Bota a colete aí. Bota a colete aí. Bota a colete. Eu tô sem shield. Tem um. Tem um. Só tem um. Tem. Soltando munição. Boa. Essa mira é horrível, cara. Como o pessoal usa essa mira? Tem um. Tem alguém chegando aí. Matou outro? Puta que pariu, velho. Você é bom de snack aí, rapaz. Não é aquele que competiu comigo agora, né? É sério. Puta. Só tem bala de qualidade monstra.